Música Olá, muito bom dia, muito bem! Vitória do União Corinthians sobre o Caxias no clássico gaúcho da Liga Nacional de Basquete e ao primeiro destaque do TV Esportes esta quinta-feira. O norte-americano Dwayne Johnson foi o grande cestinha da partida. O jogador teve uma grande atuação, marcou 37 pontos e ajudou o time de Santa Cruz a conquistar a vitória por 89 a 77 na partida realizada ontem à noite no ginásio do SESI, em Caxias do Sul. Aos 44 anos, o armador nascido em Chicago, mais naturalizado brasileiro, fez sete assistências no jogo, assumindo a quarta colocação histórica entre os maiores assistentes do NBB. Dwayne disputa a 17ª temporada na Liga com 549 partidas disputadas. Outros nomes de destaque pela União Corinthians foram Vezaro, com 15 pontos, e Dikembe, com duplo-duplo de 10 pontos e 10 rebotes. Pelo Caxias do Sul, Betinho marcou 20 pontos, enquanto Isaac anotou 15. A equipe da casa chegou a ter 38 a 36 de frente no segundo período, mas tomou 12 pontos seguidos e foi para os vestiários com 48 a 38 de desvantagem. O União aumentou mais a diferença no terceiro período, com 18 pontos de dianteira. O Caxias ainda cortou a diferença na parcial final, mas não conseguiu a virada no Clássico. O Caxias recebe o Pato Basquete no dia 31 de outubro. O time paranaense enfrenta na sequência, 2 de novembro, o União Corinthians em Santa Cruz do Sul. Bom, a gente vai continuar falando dessa vitória e também sobre esse início de temporada do União Corinthians, porque a gente está recebendo hoje aqui no programa o Rodrigo Carlos da Silva, que é o técnico do União Corinthians de Santa Cruz. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa vitória importante e também sobre esse início de temporada, início do NBB. Baita clássico, baita vitória, né, Rodrigo? Obrigado pela gentileza de nos atender aqui mais uma vez. Estamos tentando te ouvir. Está conseguindo ouvir? Agora sim, show de bola. Tá. Bom, boa tarde, Marcelo. Obrigado pelo convite aí, por poder estar participando do programa. É, foi uma vitória muito importante, vitória fora de casa, né. O campeonato do NBB esse ano é um dos campeonatos mais fortes dos últimos anos. E você conseguir uma vitória fora de casa, realmente ela tem que ser muito valorizada, né. E, claro, diante de um clássico, né, o clássico gaúcho, ainda tem um peso a mais ainda, né, sobre essa vitória aí. Legal, maravilha. Pois é, ontem o Duane fez um jogo, claro, que ele já é fora, já é um craque, né, mas foi de muita valia, de muita importância no jogo ontem, Duane, né. É, o Duane, ele está no seu segundo ano aqui no Brasil e, consequentemente, na nossa equipe. É um jogador que vem evoluindo, vem entendendo como que é a nossa liga, é uma liga diferente dos outros países. E ele vem se adaptando muito bem, né, ele se adaptou bem ano passado, esse ano está continuando esse processo de evolução, de melhora. Está muito bem ambientado no Brasil, aqui em Santa Cruz. E é um jogador, o que eu falo, diferenciado, né, fisicamente ele é muito avantajado, ele é explosivo, ele tem uma envergadura muito boa, a passada dele é muito larga. Então, assim, ele é um jogador que precisa jogar com uma intensidade alta e eu acho que ele está conseguindo entender isso. E, nesse ano, ele vem, ele, tirando o primeiro jogo que ele teve um começo bom e depois baixou um pouco a intensidade, mas nos outros dois jogos ele conseguiu manter uma intensidade boa. E, isso aí, lógico, por mais que ele tenha feito 37 pontos, mas ele teve a ajuda dos companheiros, foi uma vitória do time. O time teve essa consciência de procurar ele para jogar, porque ele estava num bom momento, né. Mas, o que eu falo, para ele fazer 37 pontos, alguém teve que passar a bola para ele, alguém teve que fazer bloqueio para ele, alguém teve que chamar a marcação para ele poder ter espaço para ir para dentro. Então, eu acho que foi uma vitória do, não só, apesar dos 37 pontos, foi uma vitória realmente do time. Que legal, maravilha. Rodrigo, a gente não pode deixar de falar ali, atrás de ti tem uma TV ligada, tu está estudando já próximos adversários ali, é o Botafogo ou o que é que tu está estudando ali? É, agora está passando o Botafogo e Pinheiros. Sim. Eles começaram o jogo agora às 11 horas e eu estava acompanhando aqui. Já estava dando uma estudada aí, né, show de bola. Maravilha, maravilha. Bom, mas esse início de temporada, né, foram os dois jogos fora, né. Tu falaste, né, claro, teve o clássico contra o Caxias, mas foram dois jogos fora. É um belo início, são duas vitórias, né, que é importante para o NBB, até porque é uma temporada que vai percorrer 2025, 2024, 2025. E esse início com duas vitórias fora de casa é importante, né, justamente para a classificação dos playoffs, mas é importante para dar uma alavancada, né, porque trazendo para os domínios aí, torcida já também vem com muito mais força também, a torcida já vem junto também. Isso é importante também, né, Rodrigo? Com certeza, é o que eu falei, num campeonato tão equilibrado, tão forte, como vai ser, está sendo e vai ser esse ano, você conseguir ganhar fora de casa, eu falo é um peso dobrado, né, porque não é fácil, todas as equipes se reforçaram, as que não conseguiram se reforçar se mantiveram fortes. Então, para um começo de temporada, você já jogar três jogos fora, não é fácil, né, não tendo jogado muito antes da estreia. Então, eu falo assim, todas essas coisas a gente tem que colocar na balança, sim, mas estar consciente de que é um processo, de que a gente está no... temos que evoluir, né, cometemos vários erros ontem, temos que ir corrigindo, buscar melhora, porque o próximo jogo que nós vamos encontrar aí, que é dia 2 de novembro em Santa Cruz contra o Pato, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil e a gente tem que estar... vai ter que estar muito bem preparado para esse jogo aí. Legal, maravilha. Eu sei que é sempre bom salientar um pouquinho da maneira como vocês projetaram esse ano, em 2024, essa temporada do NBB 24-25. O que vocês fizeram na mescla de experiência? Tem o Duane aí nessa segunda temporada, junto ao Corinthians. Como que vocês pensaram também em relação a essa temporada? Jogadores mais experientes, uma mescla também de jogadores que estão chegando aí de categorias, né, de base, fomentando basquete. Como é que vocês imaginaram? E também projetavam também duas vitórias fora. Como é que vocês projetaram esse início de temporada? Bom, na montagem da equipe, a gente analisou primeiro o time que estava aqui no primeiro ano, né? Quais os jogadores a gente analisou no sentido, quais os jogadores realmente estão no perfil que o Nyon Corinthians precisava para a próxima temporada, né? Então, nós escolhemos três jogadores, que é o Duane, o Pedro Nunes e o Taylor. Eles continuaram com a gente. E a gente foi buscando no mercado jogadores com o mesmo perfil, que a gente soubesse que realmente iriam vestir a camisa do projeto, entregar tudo em quadra. jogadores também que eu pudesse, que eu ou tivesse trabalhado ou eu conhecesse bem, como que é, principalmente como é a pessoa, né? Não adianta o cara ser um grande jogador, mas não ser uma pessoa que vai agregar o grupo, porque se você não tem um ambiente numa equipe, uma equipe ou uma empresa, praticamente você não vai ter resultado, né? Você não vai conseguir evoluir no processo. Então, a gente foi pensado em tudo isso para que a gente conseguisse. Lógico também, os jogadores têm que aceitar vir morar em Santa Cruz do Sul, um lugar mais longe do eixo Rio-São Paulo. E às vezes ficam com o pé atrás, ah, será que vou, se não vou. Mas o bacana, né? Tem jogadores que têm família, então também tem que convencer esposa, filhos, enfim. Mas, no modo geral, foi bom porque quando chegam aqui, as famílias já amam a cidade, os jogadores já conheceram a estrutura, ou sabem que tem uma estrutura excelente, que não falta nada para eles. Então, isso tudo dá tranquilidade para nós, poder trabalhar com os jogadores, deles poderem trabalhar, e ter a segurança que, em casa, né? Está tudo bem, que está todo mundo feliz. Isso aí agrega muito no nosso dia a dia. Exatamente. Na projeção dos jogos fora, a projeção que eu faço é a seguinte, todo jogo a gente entra para ganhar, né? E eu não falo, ah, vamos lá para o Nordeste para tentar uma vitória. Não, vamos lá para o Nordeste para tentar ganhar os dois jogos, né? Às vezes consegue, às vezes não. Mas todo jogo que nós vamos jogar, independente se é fora, se é em casa, nós vamos para ganhar sempre, né? Eu acho que tem que, o pensamento tem que ser esse. Bom, a gente falou, né, esse retorno de jogar em casa em Santa Cruz, também tem a campanha de novos sócios, né? Está sendo feito esse trabalho junto à torcida, isso também tem favorecido, né, essa caminhada, né, essa trajetória aí nesse ano, né? É, o nosso diretor, Diego Puntel, ele é um cara visionário, é um cara que é muito preocupado com a comunidade, com a torcida, então, é, ele fez os planos de sócio, agora tem um chip na camiseta, que você, adquirindo a camiseta, tem um chip aqui atrás, que você consegue entrar no ginásio com a camiseta, você consegue comprar coisas usando só a camiseta, né, que aí vem uma maquininha aqui no chip, e ela já, você consegue adquirir o produto, então, assim, o Diego é um cara que vai, a cada ano ele vai acrescentando alguma novidade, alguma coisa para beneficiar o torcedor, para que cada vez mais o torcedor possa se sentir bem e feliz de poder apoiar a nossa equipe, né? Que legal. Rodrigo Silva, técnico aí do União Corinthians, vai da vitória, bom início de temporada, desejamos aí toda a sorte para vocês aí, e firme e forte, grande abraço, valeu. Olha, Marcelo, muito obrigado aí, eu falo que é uma vitória do basquete do Rio Grande do Sul, independente de ter sido um clássico, mas é o Rio Grande do Sul que a gente está representando, juntamente com o Caxias, e lógico, a cidade de Santa Cruz do Sul, e com certeza pode deixar que nós vamos continuar firmes e fortes aqui, tá bom? Show de bola. Um grande abraço, muito obrigado aí. Valeu, show. Rodrigo aí, bacana, técnico do União Corinthians. Dois tenistas gaúchos vão entrar em quadra nesta quinta-feira, em busca de vagas nas semifinais de torneios na Europa e aqui no Brasil. Começamos pelo Challenger de Curitiba, torneio em piso de Saibro, que está sendo disputado na capital do Paraná. Na briga pelo título da chave de duplas, está o gaúcho Orlando Luz, o Orlandinho. Ele e o paulista Matheus Alves são os cabeças de chave número 4 da competição. Nesta quinta-feira, a dupla vai ter pela frente uma oposição totalmente brasileira. No outro lado da quadra vão estar Felipe Melingeni e Marcelo Zorman. Nas oitavas de final, ontem, Orlandinho e Alves bateram o argentino Santiago Taberna e o norte-americano Tennyson Wyden, em dois sets parciais de 6'3 e 6'4, em duelo que demorou 1 hora e 9 minutos. O jogador, nascido em Carazinho, vem de dois títulos consecutivos no circuito Challenger, com triunfos em Vila Maria, na Argentina, e em Campinas. E lá no velho continente, o caxiense Marcelo de Moliner e o seu companheiro, o norte-americano Christian Harrison, querem alcançar as semifinais da chave de duplas do Challenger de Brest. competição em piso sintético realizada no noroeste da França. Nas oitavas de final, de Moliner e Harrison deixaram para trás o português Francisco Cabral e o mexicano Miguel Reyes Barella. Após 1 hora e 6 minutos, vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6'2 e 7'5. Os adversários desta quinta-feira são os franceses Moise Goume e Tristan Lamazini. Quem ganhar o confronto avança para as semifinais. Nós vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã ao meio de 15. Fique com o programa Estádio. Tchau! O TVA Esportes volta amanhã ao meio de 15. Tchau!